Música Olha o DG, olha o DG do RB como é que ele tá Tudo de lagoste, cara de tralha, eu discuto junto É por isso que ela estampa É por isso que ela estampa na porrada O baile de lança na mão The Limit Acoustic Revolution Audio Customs apresentam Encontro de Rebaixados 062 Terceira edição beneficente Dia 12 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã No ginásio de esportes do Maís Aú Música Fica de lado Fica de lado Fica de lado Toma, 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 toma You know what the music that you got Toma, 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 toma Encontro de Rebaixados 062 Terceira edição Beneficente Dia 12 de fevereiro Da EJ Rogério Oliveira Toma, 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 toma Então toma, sem coisa de toma Toma, toma, toma Masce, quanta de toma Toma, toma Então toma, sem coisa de toma Tchau.